Fala galerinha do canal Gerson Nogueira, hoje eu tô aqui na chácara, tardezinha, tá, já tá caindo a noite já, tá meio escuro aqui o vídeo porque o céu tá clarinho ali, mas escurecendo, a luz acendeu aqui, minha mãe deu uma acendidinha lá, então, hoje eu quero mostrar pra vocês aqui um achado aqui que a gente fez aqui na chácara, um cantinho especial do jacu, você que não conhece ainda o canto do jacu, é, vou apresentar pra vocês aí, muita gente já conhece, mas tem gente que não conhece, então, vamos mostrar aí o canto do jacu, consegui gravar uns pulinhos deles lá na árvore lá, mas vamos ver se vocês vão gostar do vídeo, beleza? Um abraço pra todos os inscritos do canal, quem não é inscrito, se inscreva aí que a gente vai fazer vários vídeos bacana aqui da chácara e bora lá curtir o canto do jacu, um abraço aí pra todos vocês, roda! E aí galera do canal, Gerson Nogueira, hoje eu vou mostrar pra vocês aqui na chácara, é, acho que eu achei aqui a fonte do jacu, vai ter uns 5, 6 jacu aqui mais ou menos, vamos ver se eles não se assustar, ver se a gente consegue gravar pra vocês verem aí o jacu. Então ali na árvore ali, ó, vou puxar no zoom aqui, cadê os bichinhos? Olha lá, mais embaixo tem mais um, vou chegar mais perto se eles não voarem. Toda tardezinha eles chegam aqui, esse horário mais ou menos, umas 6 horas, chega perto aqui, eu acho que aqui é onde que eles tem o ninho deles, tá lá na ponta do coqueiro o bichinho. Tem outro mais pra baixo, tem mais uns 5 aqui pra baixo, deixa eu chegar mais perto, pra mim ver se eles não vão voar. E aqui é a tardezinha que eles vêm dormir, tá lá na ponta do coqueiro, ele tá meio ressabiado aqui, mas tem mais, olha ali ó, o canto do jacu. Ele voou ali, mas dá pra ter uma ideia mais ou menos. Amanhã eu gravo um vídeo mais bacana aqui, dá pra ouvir o canto deles aí, né? Beleza, vou deixar ele sossegadinho aqui e amanhã eu gravo mais um pouco. Tchau. Tchau.